Bom dia, a grande jogada desta quinta-feira está no ar e hoje tem Ceará, tem Fortaleza, tem também Copa Fares Lopes e o Futebol Amador Sub-Vinte, veja aí. De olho no Guarani, delegação do Ceará está concentrada para o jogo de amanhã no Presidente Vargas. De olho na liderança, fica começa a definir o time tricolor para o jogo contra Luverdense. Zagueiro Fabrício treina de titular e poderá permanecer na equipe para domingo. Copa Fares Lopes e Casio Horizonte vencem seus jogos e se classificam para as semifinais da competição. Sub- vinte, campeonato cearense de futebol amador é lançado na Arena Castelão. É, já viu que o programa tá bom demais, você não pode perder daqui a pouco todas essas matérias, um bate-papo, muita informação pra você aqui na Grande Jogada. Vamos a um rápido intervalo, voltamos já.